Oração contra os maus pensamentos Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor meu Deus, não vos afasteis de mim. Deus meu, olhai para as minhas necessidades e valeme, porque me assaltarão vãos pensamentos e grandes temores afligem a minha alma. Como escaparei ileso? Como poderei vencê-los? Eu irei dizer a vós diante de ti e humilharei os soberbos da terra, abrir-te-ei as portas do cárcere e revelar-te-ei os arcanos secretos. Ó fazeis Senhor, como dizeis, e fujam ante a vossa face todos os maus pensamentos. Esta é a minha única esperança e consolação. Refugiar-me-ei em vós, e em todas as tribulações vou confiar somente em vós. Invocar-vos do fundo de minha alma e esperar pacientemente a vossa consolação. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Estivemos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros espectadores, agradecemos sinceramente por se juntarem a nós nesta jornada espiritual através da oração e ensinamentos religiosos. Esperamos que este vídeo tenha tocado seus corações e proporcionado momentos de reflexão e conexão espiritual. Ao encerrarmos esta experiência significativa, queremos convidá-los a se inscreverem no nosso canal para continuar compartilhando momentos especiais de crescimento espiritual, meditação e reflexão. Sua inscrição é fundamental para fortalecer nossa comunidade e nos motivar a criar mais conteúdos significativos no futuro. Agradecemos por fazerem parte desta jornada conosco. Que a paz e a bênção estejam sempre presentes em suas vidas. Até breve e que a luz divina guie cada passo de sua caminhada. Se inscrevam, compartilhem e continuemos crescendo juntos nesta jornada espiritual. Obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.